Olá pessoal, eu voltei aqui ó, pra fazer o segundo vídeo Olha pra você ver, cenário sem sacolinha Falaram pra mim, porque tá tudo bonito, mas porque você não tira essa sacolinha Lá no fundo tinha uma sacolinha, você lembra? Tirei a sacolinha, vamos junto agora Vamos ver o que o povo vai falar Tchau, obrigado